A nossa aventura está começando agora. A nossa aventura está começando agora. Isso mesmo, conhecido como as Cachoeiras de Cachoeira Grande. Isso mesmo, mas tem jeito desse. Já estamos aqui onde é chamado o véu da noiva, não é isso? Que interessante. Tem um amigo aqui que vai passar as informações daqui a pouco. Vamos mostrar a vila de Cachoeira Grande. Vai ter até uma surpresa, viu? Essa surpresa é boa. Acompanha aí que vai ter coisa boa com você. Bom demais, gente. Olha que natureza maravilhosa, gente. Não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui, né? Maravilha! E aqui, pessoal, tem uns meninos aqui que estão junto conosco. Nosso amigo Alisson, né? Da Masterbolo. Tem um amigo Douglas Vaqueiro. Rapaz testado, viu? E ali está o amigo Zezinho de Augusto, o cava desenrolado, que conhece cada brecha dessas pedras aqui, né? É, pessoal. Isso aqui, quando o rio está cheio, ele bota uma água cola lá em cima e desce bastante água fazendo aquela espuma, né? Então, a gente apelidou aqui por nome do véu da noiva. Justamente, quando chega aqui embaixo, tem esse poço. Esse poço aqui chama-se o Poço da Cumatã, daqui do Cachoeira Grande. Antigamente, meu amigo Roberto passava por aqui, que nós vamos ali para o pesqueiro. Depois eu vou mostrar para vocês. E essa pedra aqui, que vocês estão vendo, ela era atravessada assim. Ela era atravessada. O rio botou uma cheia, tirou ela dali, de cima dessa outra pedra e botou ela aqui. Facilitou mais o caminho para a gente seguir. Então, vamos seguir a história. Eu vou subir ali para cima para vocês, vou mostrar o cadeirão verde, a zabumba, um bocado de coisa. Vamos seguir viagem. Vamos lá, gente. E aqui é assim, gente. Vamos mostrar, né? Na simplicidade, a nossa natureza, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de ser nordestino, né? Diretamente aqui, para quem não conhece Cachoeira Grande, as Cachoeiras de Cachoeira Grande, é no município de Altinho, Cachoeira Grande. E as pessoas, é até importante esse vídeo, porque as pessoas não têm esse conhecimento. E hoje, através do nosso vídeo, vai ter o conhecimento, porque o nome, né? De Cachoeira Grande. Já é histórico. Já é histórico. É histórico. Legal, gente. Olha aí. Vamos subir para lá. Vamos subir aqui. Também nos prestigiando aqui, olha aí, ó. O autor das delícias de Altinho, o Alisson. Estão falados, né, Samuel? É. Com nós, né? Ô, pai. E eu achei que tomar cuidado, porque é escorregadio. Eu achei que virou ali, porque eu dei um escorregado. Tem que ter um certo cuidado aqui, pessoal. Quando vier visitar aqui esse lugar, é um pouco escorregadio. E o autor, né, de quem está nos proporcionando isso, é o nosso amigo Alisson. É da Marche Bolo. Que é natural daqui. Vamos por aqui. Aí, nós voltamos por lá. E aqui, Zezinho? É aqui. E esse escorrega aqui? Ali é o caderno vidro. Na volta, nós explica melhor. Vamos para aqui, para começar de cá. Olha, o que o menino não faz quando é criança? Esse daqui, oxe, era um divertimento. Divertimento, né? Era um divertimento para nós. É legal que faz com que as pessoas se lembrem, né, da sua infância. Com certeza. E, ó, interessante isso aqui. Como é que se chama essa planta aqui? Está aí, eu esqueci o nome dessa planta agora. Esqueceu o nome da planta. Esqueci. É não sei o que, é não sei o que da Arubu. É, realmente, é. Eu já ouvi falar. É, não sei o que. Olha aí, gente. Rapaz, ó. Isso daqui chama a avenida principal de Cachoeira Grande, que é a pedra. Daqui ela vai até lá no final. Dá mais de quilômetro. Só de pedra. Só de pedra. Só de pedra. Aqui você quiser passar o dia saltando pedra. Se você fizer no chão, você passa. Igual a bode. Quem gosta de saltar pedra é os bode, né? É. É porque, pessoal, está cheio de mata aqui. Não dá para mostrar melhor. Essas duas pedras aqui, ó. É uma louca aí dentro. A gente botou no nome dela a toca do morcego. Que ficava muito morcego lá dentro. Que interessante. Sabe? É porque está cheio de água aqui. Não dá para mostrar, não. Não dá para mostrar. Mas essa pedra aqui com a outra está assim dentro. E dentro aí é uma louca. Aí a gente chamava a toca do morcego. E morcego é quem gosta de ficar pendurado nas grudas da pedra. Não é isso? Para quem não conhece morcego, é aquele animal que dorme de dia. Dorme de dia e à noite ele... Dorme pendurado. Ele cabeça para baixo. E ele troca o dia pela noite, né? Exatamente. Eita, Samuel. E daqui a pouco vamos mostrar a cachoeira. Aqui nós estamos ouvindo o barulho das águas descendo lá. Na cachoeira. Pessoal, eu estou igual a vocês aqui, né? Pela primeira vez estou conhecendo aqui. Seu Zezinho que tem um conhecimento aqui. Aí está passando essas informações aqui, pessoal. E interessante e importante mostrar também essas plantas, né? Que são nativas daqui. Que é o conhecido facheiro. As pessoas fazem doce com esse facheiro aqui nessa região? Pô, aí a turma fazia antigamente. Ó, isso é facheiro. Aí. Vamos lá para frente. E aqui é a macambira, ó. Eita, rapaz. Vamos lá para frente, né? Dá uma pausa. A gente ainda pega ali. E isso, Zezinho? Aqui é interessante, né? Isso aqui quando a gente era criança, a gente andava com a faca assim, mais ou menos que nem essa. E rapaz ela assim, ó. De um lado e do outro, botava os arames para fazer. O chapão, a gaiola. Para nós pegar os passarinhos e criar. E ninguém tinha dinheiro para comprar uma gaiola. Aí nós mesmo inventava. Aí chama-se a flecha. Essa aqui. É um tipo de uma mancabeira chamada xixique. Ela tem bastante espinho, ó. Você pega nela aí e se fura. Nós passamos aqui o conhecimento dessas plantas nativas aqui, dessa região. Cuida, menino. E Samuel está aqui. Cuidado aí, Samuel. Pode deixar nós aqui mesmo. Olha. Contra os mais velhos. É porque aqui está cheio de coisa. Não é aqui atrás? Aqui. Mais ou menos nesse gira aqui. Tem uma pedra. Uma em cima da outra. E tem uma louca. Aí ela dizia que era a louca da cobra. Contrava mais velha que tinha uma cobra grande. Mas eu mesmo nunca cheguei a ver, né? Vim sim. Já várias cobras aqui. Essas do tamanho. Mas esse essa era grande mesmo. Não é que nem a do quadro de lá. Será que isso foi história mesmo ou existe essa cobra? Já estou com medo aqui. Não, não. Eu acho que não existe. Mas não deve ser história, né? Que os mais velhos contavam, né? E agora ali na feira. Nós temos aqui no começo, ó. A gente botava o nome dessa pedra aqui. Avenida da Cachoeira. Por que quer dizer Avenida da Cachoeira? Porque ali é a entrada. Para ir para a Cachoeira Grande. Depois nós vamos mostrar para vocês lá. E tem essa pedra aqui, ó. Justamente parece uma avenida, né? Realmente. Aí a gente chamava Avenida. Avenida da Cachoeira. Que era para ir para a Cachoeira Grande de Pedra lá formada. E o começo dela, pessoal. É mais lá na frente. E o senhor estava falando que tem uma fruta aqui que parece com a goiaba, né? Exatamente. É o ginepapo, é isso? É o ginepapo. Ali, gente. Ali embaixo tem essa fruta. Interessante demais. Nos comentários pedindo para nós mostrar na feira. Isso. Daqui é em Burana. Sim, na feira. Se tiver algum, nós mostramos por aqui, né? Vamos ver aí, Zezinho. O ginepapo tudo mostra. Está aí, eu mostro. Vamos mostrar a fruta do ginepapo, né? É. E tem uma árvore, seu Zezinho. É interessante, que é o mulugu, né? Exatamente, esse daí. Ele é usado também como uma planta medicinal também, né? Com certeza. Já esse aí, está aí em sua frente. Chama-se tambor. Tambor, olha. É o tambor. Pé de tambor. Esse aqui mais comprido aí, é a caíbra. E muitos conhecem por caibeira, né? Exatamente, porque muda o nome, né? Nós estávamos lá, está aqui do outro lado lá, velho. Onde nós estávamos. E eu queria passar por aqui. Olha aqui, gente. Olha como é bonito com tanta água aqui, ó. Está uma fartura em água aqui. E aí, isso aqui, quando está com água, menino, é bonito demais. Vamos registrar tudo, pessoal. Continua conosco, nós vamos mostrar a cachoeira. Vamos mostrar também a vila. E vai ter mais uma surpresa lá na vila. Olha, esse poço aqui é o começo da cachoeira grande. A gente dizia para o alho aqui, ali em cima fica um jatobá. E nós dizíamos lá para cima. Aí chegava aqui, esse poço aqui. E nós do rapidinho demos ele para o poço do triângulo. Você pode ver que ele é... Negadeu não exige nenhum triângulo. Era o primeiro bem que a gente tomou. Era aqui. Que legal, rapaz. Se, olha o genipapo ali, a gente... Exatamente, olha aqui, olha. Enfrenta o genipapo, olha a bolinha dele ali, olha. Parece uma goiaba, né? Olha, parece uma goiaba. Olha aqui, pessoal, a frutinha como é. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Porque tem que ter um certo cuidado aqui. Para não cair. Esse negócio do meu pé, olha aqui. Nós rapávamos ele, botávamos e fazíamos a faixa. Era o remédio. Bacana. Vamos para lá agora. O que é lá no Jatubá? O Jatubá não é pego na volta. Na volta. Pronto. Olha, porque o começo da avenida é essa aqui mesmo. Pode ver. Aí você vai daqui para sair lá no outro lado do rio. Que distância não tem? Só o Lajeiro. Só o Lajeiro. Daqui para sair lá no rio. E agora nós vamos andar pela avenida, né? É, a avenida. A avenida não é de um mato. É, né, Samuel? Avenida de pedra. Pronto, tá aí. Esse aqui que parece uma palmeira, gente, mas não é palmeira. Ele é conhecido aqui pelo coco catolé. Né? O coco do mato aí. Sempre tem ele. Não sei se ele está com carrega agora. Não deixou. Você sabe que toda planta tem um nome. Agora só que é o seguinte, né? Você conhece por um e eu conheço por outro. Mas todo tem um nome. Cada região tem a sua cultura, a sua tradição no vocabulário das coisas, né? Repara como é comprida aqui a avenida. E a avenida do estado, né? Se o senhor quiser, pode vir falando, dando informações, interagindo. O pessoal gosta demais. E a gente fica conversando, porque aqui é tudo natural. É tudo natural. Estamos mostrando a realidade. Da obra de Deus. A gente está na avenida de Cachoeira Grande. Já em Caruaru tem a avenida H Menor e aqui a avenida Cachoeira Grande. Eu não vejo a hora de ver essa cachoeira. Também não vejo a hora de ver essa cachoeira, seu irmão. O seu irmão está ansioso para ver a cachoeira. E é muitas cachoeiras, né? É várias. Estão escutando um barulho aqui em cima e um barulho lá embaixo. Bora! Olha, um aqui em cima e outro lá embaixo, gente. Olha a vegetação como é. O pé é bom no mato e é bom nas pedras também, viu? Daí dá para vir, dá? Continua conosco, pessoal. Na nossa programação. Nossa programação não é apenas na feira. Mas nossa programação também é no campo. É na zona rural. Daí dá para você ver. É que ela é em cima da outra. Aí fala o fundo lá para dentro. Cabo, as cinco pessoas, vocês ali dentro. Nós chamávamos atrasos do mocego, né? Que o mocego ia derrar lá para dentro e fazia rancho lá. Dormia ali dentro. Vamos por aqui. Não, aqui é tudo pedra. Daqui até sair lá fora é pedra. Vamos lá aqui pelos poços. Olha, daqui dá uma visão já boa. Ali para baixo. Já pensou isso aqui cheio de água? Olha, para quem não conhece, eu gosto sempre de informar assim a localização nossa. Aí para baixo vai para altinho, né? Aqui para trás, cachoeirinha, né? E São Bento do Una também. Lagedo. Bora lá. O seu Zezinho já está por ali. E nós vamos seguir aqui. Vamos lá. Vamos lá. Isso é as maravilhas do nosso Nordeste, pessoal. Para vocês verem. Você que está na cidade grande, isso aqui é muito importante. Porque você que mora, com certeza, geralmente as pessoas que moram, a maioria das pessoas que moram na cidade grande, já vivenciou uma natureza como essa. O nome desse poço aqui é apelidado por viola. E aqui é pequenininho. A gente chamava com ele pandeiro. Viola e pandeiro. Aqui é o pandeiro. E aqui é a viola. Era o nome dos poços que botavam. Poxa. Está vendo? Aí aqui a gente tomava banho aqui e outro sentava lá dentro. Aí nós ficávamos brincando. Era da época minha criança. E a gente conhece por caldeirão também, né? É, caldeirão. Dá-se o nome do caldeirão. Caldeirão do pandeiro e da viola. O caldeirão mesmo, o caldeirão falado, é aqui. Que é onde começa a caída da Cachoeira Grande. Que aí embaixo a gente dava o nome de Velda Noiva. Aí o caldeirão mesmo conhecido, a gente chama, é esse aqui. Ele é conhecido por caldeirão verde. Esse poço aqui é conhecido pelo caldeirão verde. Ô, seu Zezinho, deixa eu lhe fazer uma pergunta que é bem interessante, que eu vou fazer as pessoas também lembrar através dessa pergunta. As pessoas, as mães de família, elas vinham para cá antigamente para lavar roupa? Com certeza, era aqui, nesse caldeirão verde aqui. Aí eles ficavam ali, aqui naquele outro lado lá. Eu, quando eu era pequeno, vinha muita vez para minha mãe. Com uma trouxa de roupa na cabeça, que era uma seca, não tinha água nos açudes. E aqui, esses poços aqui, qualquer aguinha que der, cai das pedras, fazia água. E a gente vinha bater roupa, antigamente. Interessante. Hoje ninguém quer vir mais para cá. Não, não, não. Hoje é água encanada, é chuveiro quente. Eu tomava muito banho aqui nesse caldeirão verde. Eu só não. Várias pessoas da minha França. E por incrível que pareça, é uma água bem limpinha, né? É. Olha aqui, agora está vendo aqui o caldeirão verde mais direitinho. Olha pessoal, quando o rito passa aqui, ele está muito cheio não. Mas ele está muito, se for assim, com água aqui, no joelho, que dá para você andar. Isso aqui desce uma casqueira d'água de pedra, que sobe mais de dois metros. Aqui a água, como bate aqui, desce daqui abaixo, olha aí. Olha aí, descida. Está vendo aí? Rapaz, é uma descida tremenda aqui, né? Eu fico imaginando aqui. Após não é de si aqui, olha aí. Não é de si aqui, olha. É lá nas bundas pelo chão. Aqui a gente desmetia pé. Braço, levava a conta da cabeça. Criançada. Tinha tempo rindo, né? Não, era o melhor tempo. Era o melhor tempo, era naquele. Ninguém pensava em outra coisa, não. Era o melhor tempo. Quando que eu dava isso aqui, o pé, ou dava um jeito no braço, o medicamento era aquela pedra que o amigo acabou de mostrar lá. O genipapo. Cortava, rapava, botava em cima ali. Quando era dois, três dias, o moleque estava aqui chacando de novo. Ou se não, se fosse um arranhãozinho, ia para o meteorate. Não, não, o meteorate antigamente era pinhão. Botava o pinhão, botava em cima. Já estava feito o curativo. O curativo. Vamos subir. Olha, porque não vai dar para subir. Mas ali em cima tem uns postos ali que chamam o pré-á. Nós batíamos muita roupa lá também. Minha mãe lavava roupa lá nos pré-á. Agora aqui, a gente vamos entrar aqui. No começo da Cachoeira Grande de Pedra. A gente vem filmando e mostrando. Avenida. Aí aqui agora nós vamos entrar aqui da Cachoeira Grande de Pedra. Eita, que lindeiro. Olha aí, olha. Olha que maravilha. Olha já lá. É porque o rio está quase seco agora, né? Olha. Olha a espuma. Olha aí, pessoal. Isso aqui é o rio que dá o nome à Cachoeira Grande. Exatamente. A Cachoeira Grande mesmo, a palavra é essa. A vilazinha lá nossa tem o nome de Cachoeira Grande. Morda essa Cachoeira de Pedra. Mas o nome mesmo, atual, chamava-se Entuguaçu. Chamava-se não, chama-se Entuguaçu. 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 Aí por causa da Cachoeira Grande de Pedra, aí botaram o nome da vila lá, Cachoeira Grande. Cachoeira Grande. Cachoeira Grande. É. Olha, pessoal. É tradição, né? Olha. Olha, isso é feito pela obra da natureza, o coraçãozinho aí. O coraçãozinho aí. O coraçãozinho. É, olha. Olha, gente. É feito pela obra da natureza. Está vendo? Vê se não é um coração em forma de um coração. Aqui quem desenhou foi Jesus, hein? Olha que lindo, gente. Aqui atrás também, ó. Ó, vamos dar um giro aqui antes de mostrar a outra. Aí você pegando. Diga que não é uma riqueza, gente. Que não é uma maravilha uma coisa dessa. Ah, aqui, né? O amigo aqui, o vaqueiro, né? É que é o... Douglas Vaqueiro. É o Douglas. Douglas está dizendo aqui também que aqui escorregava, né, Douglas? Ó. Realmente tem aqui, ó. Umas partezinhas. Deixa eu mostrar. Seu Zezinho está ali embaixo. Mas, ó. Como uns escorregadores, seu Zezinho. É, escorregador aí, ó. É, a gente... A gente não lava a bunda e cai ali dentro. Está ali embaixo. Ó. Que legal, rapaz. Que legal, rapaz. Passa por aí, ó. É, daqui dá para você dar uma filmada ali para cima. Ó, pessoal. Dá aqui para sair lá em cima. Tem mais de 200 metadeira de pedra. E o começo dela é lá em cima. Ó. Rapaz, é deslubrante uma coisa dessa, né, pessoal? Olha para aqui. Que lindo. Ó, vem por dentro da mata ali, ó. Por debaixo das pedras, ó. Tá cheio de mato. Deve é bom filmar aí. Tá cheio grande, sabe? Quando ele bota a cheia grande, que tira esse mato aqui todinho. Quando ele bota lá, aí é hora do cara para vir. É. Deixa ele botar lá. Seu Zezinho está aqui conversando. Olha isso. Não vai dar muito passar para lá, não. Olha esse poço aqui. É que não está cheio. A gente entra aqui, ó. Magui aqui. Sai lá no outro lado. Ele é por debaixo, chocado. Nossa, é isso. É. Ele é por debaixo, chocado. A gente entra no canto. Sai no outro. Sai do outro lado. E esse, Zezinho? Entra no canto e sai do outro lado, é? É. Vou virar para ali, filme dali. Se as pedras aqui, Roberto, bota para a água e virar para o pesquedilha. Aqui quer dizer que aqui usam como pesqueiro para pegar piaba, isso, isso. É melhor lá embaixo. Olha aqui, ó. É porque aqui está cheio de mato. Mas esse poço aqui, quando o rio está cheio, ele é cheio de água. A gente entra ali dentro e vai sair aqui embaixo. Entra aqui. Entra aqui. Aí, atravessa essa pedra e vai sair lá embaixo. Tem que ter um certo cuidado, né? É. Porque é cheio de pedra aqui. Olha, gente. Sai lá embaixo. É. Aí entra aqui dentro porque está cheio de mato aqui, pessoal. O rio aqui está cheio de mato. Mostra o pesquedo do meu amigo Roberto. É onde ele pega os peixes. Samuel está caladinho ali. Daqui a pouco, pessoal, vocês vão ver a surpresa que vai ter. Lá em Cachoeira Grande, que é conhecida como a vila de povoado de Ituguaçu, como o Sr. Zezinho informou. Viu, pessoal? Olha isso aqui. Isso aqui é conhecido por salambalha. Olha. É alma da natureza. Ela nasce no pau e desce, olha. Às vezes, nasce o nome aqui de salambalha. Na época do carnaval, quando eu era mais criança e mais menino, nós tirávamos isso daqui para se enfeitar. Comprava uma máscara e se enrolava assim todinha, assim, olha. Cheio de salambalha que era para correr para o pangu. Eita, rapaz. Outros chamavam urso. E um sofumeiro tocando e um cabaqui, olha, com a máscara estava feio o carnaval. Essa planta aqui que está atrás de mim, essa planta que estão vendo aqui atrás de mim, ela é conhecida por escova de macaco. Aqui para nós. Olha. Ela é conhecida por escova de macaco. Aqui ela bota uns cachinhos. Olha, tirar um ganho aqui para você, olha. Quando ela está madura, isso aqui é bem vermelhinho. Aí a gente está apelidando o nome dessa planta escova de macaco. Aqui atrás dele, eu aqui embaixo, olha. Aqui é o pesquete de Roberto. Quando o rito está cheio, ele faz uma armadinha aqui, olha. Passa aqui, colega. Para não filmar. Exclusivamente já está até ali o buraco, olha. Aí os peixes soltam dali e batem no ramo e caem aqui dentro. Aí chama-se pesqueiro. Que interessante, olha. Você vai descer lá para baixo? Vamos. O querido quer ir embora já por aqui. Vamos mostrar um pouco. Agora, para andar aqui tem que ser devagar. Porque é abismo em cima de abismo. E o pior, você é negra ficha aqui que tem que... Tem que ter um pouco de cuidado. E os meninos estão aqui, pessoal. Olha, o vaqueiro lá na frente. É o vaqueiro sem bota. De vaqueiro. Sem chapéu de vaqueiro. Sem cavalo, mas é vaqueiro. É o vaqueiro atualizado. Atualizado, ele está dizendo. E o Alisson aqui, o menino do bolo. Samuel está doido para tomar um banho, Samuel. Não é não, é? Vamos escorregar? Olha lá. Desce ali, ali dentro. Desce ali. Como ele está mais cheio, a gente está bem aqui. Olha o poço aí. Olha lá, do outro lado. A salambaia. O mulugu, olha. É, o mulugu e a salambaia. E tem, lembrando que tem outros tipos de salambaia também, né? Essa é uma das espécies dela, né? Exatamente. O cabra vem aqui, ele encontra a pedra. Você não passa no pontilhão, quando você vem de alto, para chegar ali embaixo. Daquele pontilhão para lá, essas pedras aqui, olha. Essas pedras aqui, tudo. Daqui para cima, é outro tanto de pedra. Bastante pedra mesmo. E você vai para lá? Eu ia tomar um banho. Eu? Eu vim para a Cachoeira Grande de Pedra e não tomar um banho? Vai tomar um banho? Eu vou. Se vocês não quiserem tomar, não como. você vai tomar um banho. Oh, coisa maravilhosa, pessoal. Seu Cezinho vai tomar banho mesmo, seu Cezinho. Eu vim na Cachoeira Grande de Pedra, e não tomar um banho, para mim não vim. Eita, rapaz. Para mim não vim. E aqui é assim, o nordestino. É, vai na Cachoeira, olha. O nordestino tem que ter a faca, não é, Samuel? Não é, não. Olha. Chega aqui, olha. Bota a Cachoeira aqui, olha. É desse jeito, pessoal. mexa que eu já vi não, rapaz. Mexa não, viu? Mexa não, que eu estou com uma peixeira aqui. E daqui a pouco nós vamos mostrar seu Cezinho dentro d'água, tomando banho dentro d'água. Acompanha aí, né? Acompanha aí. É, você tem. Seu Cezinho, olha. Mostra seu Cezinho lá. Vai, Samuel. Eita, seu Cezinho. Aqui era do tempo da infância. Ei, está lembrando do tempo da infância, seu Cezinho, olha. Que coisa maravilhosa, olha. Aí é simples e humilde, viu? Está vendo, pessoal? Seu Cezinho tirou a roupa, ficou só de cueca ali. Caldeirão, olha. Entra aí, seu Cezinho. Qualquer coisa, se a cobra aparecesse, seu Cezinho, eu estou com uma peixeira sua aqui, viu? Ali, ali, olha. Aí a gente saca daqui, desce pela cordeira aqui. Tem mais chuveirinha, olha. Tem mais chuveirinha. Ô, tempo era de cilhão. Ô, tempo. Ô, tempo era de cilhão. Ô, tempo era de cilhão. Onde você chegou a vivenciar isso agora? É, na minha época era nos barreiros, né? Aí quando... Saía para ir tomar banho nos barreiros, aí chegava o pai, chegava a mãe, braba. Rapaz, você está fazendo o que aí? Era desse jeito. Mas não era a mãe Maria, não, né? Porque... Mãe Maria, ela... Quem me criou foi minha avó, meus avós, né? Olha, nada bem, viu? Opa, e você vai pular aí, pai? Vou nada. Da próxima vez, nós vamos para cá, fazer um piquenique bacana aqui. Rapaz, é uma lindeza, viu? Mostra o seu Zezinho. Defunda o seu Zezinho aí. Ali é um pouquinho. Pobre? É um pouquinho na tela aqui, ó. Eita, rapaz. Seu Zezinho é disposto, né, Alice? Enrolado tudo. É o historiador do Cachoeira Grande. E vocês não vão... É... apreciar não, essa maravilha, não é? E aí? Vamos lá, daqui a pouco em off, aí nós vamos tomar um banho ali, dar uns mergulhos arredados. Em off, né? É. Ah, menino. Eu também, porque, tu sabe, né, gordinho, não... A gente é gordo, não é foda. Não tem jeito, não. Tem jeito, não, gente. Então, pessoal, isso foi mais um vídeo aqui. Vamos dar continuidade no nosso programa lá na vila. Seu Zezinho, tem mais coisas para mostrar, não? Tem, bem, lá em cima é longe. Lá em cima, né? Pronto, pessoal. Tem lá para falar. Lá em cima, vamos mostrar mais um pouco para vocês. E para vocês também conhecer lá a vila, a igreja, o centro lá de Ituguaçu, mais conhecido como é... Cachoeira Grande. Essas pedras que dão nome àquele povoado ali, né, que precisa ser visitado, venha visitar, né, aqui, esse lugar, que você... Vai ficar... Vai ser inesquecível. Ó, pessoal, a água, ela entra, ela passa por baixo da pedra. Ó, para vocês verem ali, Tá vendo? Pessoal, e aqui a gente damos continuidade à nossa aventura. agora estamos no povoado de Cachoeira Grande e a famosa Ituguaçu, não é isso? É, Vila Ituguaçu. E aqui estamos com o nosso amigo... João Norato. Seu João, o melhor e o pior sofoneiro daqui, é verdade, porque só tem um, né? João Norato, tem o tanto. Então, se é o melhor, se é o pior, então. Tem uns bons aqui morreram. É, o senhor mesmo. E aqui estamos com o Alisson, um vaqueiro ali. E o irmão de Alisson também aqui, que é o nosso amigo Alex e Samuel aqui na retaguarda dando o suporte, não é, Samuel? Não é não, rapaz, eu não posso faltar não. Não pode não, né? Rapaz, e o senhor é um morador antigo aqui. Nasci aqui, eu nasci aqui, me criei aqui e vivo aqui. Mas, rapaz, aí aqui... Retoçu. Quantos anos faz esse lugar aqui? Esse lugar aqui, tem quantos anos, mais ou menos? Quantos anos? Sim. Isso aqui é tudo antigo. Tudo antigo. Aqui foi tempo de rei. Tempo de rei. E rei foi quem construiu isso aqui. Que interessante. Mais ou menos o que? Tem uns... É centenário aqui, né? Mais de 140 anos. Mais de 140 anos. Tem mais? 150 anos, 150 por aí. É igreja, que tem símbolos indígenas ali na... Isso aqui é... Isso aqui é do... 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 Do cativo. É tipo de rei. Isso aqui é o cativo. Vem no meio ali, ó. Símbolo indígena, né? Pode fingir o cativo. Legal. É o símbolo indígena mesmo? Hã? Símbolo indígena. É. Também tem aqui... Isso aqui foi o cativo. Fizia isso aqui. Isso aqui é o cemitério, né? Vai ser o cemitério. Vai ser o cemitério. Aí carregavam... Aí carregavam pedra da cabeça, as mulheres. As mulheres. Carregavam até pedra da cabeça pra fazer o cemitério aí. Quer dizer que o cemitério, ele é feito? É tipo... Foi a primeira coisa do... Quem sabe do... Aquele tipo de rei. Era rei. É rei. Tempozinho. No tempo dos primitivos. Aqui tem cada um Abraúna. Olha, aqui tem um Abraúna. Aqui tira a mata. Aí acharam... Nossa senhora dá pra vocês, ó. Acharam ela... Lá na... Não perde o Abraúna. Não perde o Abraúna. Aí tiraram ela. Olha aí, ué. Aqui era o Abraúna. Tiraram ela dali pra ali. Tiraram ela, botaram pra lá. Aí, quando foi com um mês e dois, elas apareciam de lá. Elas vêm-se embora. Onde acharam ela. Foi aqui. Aqui. E o pessoal também fala, Xavier. Que aqui, quando o pessoal passava aqui em frente, sentia vários cheiros de frô. Aqui em frente aí. Era ela, ué. Não era? História teia, né? Ela apareceu aí, ué. Ela apareceu... Isso aqui é um Abraúna. Isso aqui é um Abraúna. Era uma Abraúna. Isso aqui. Era para o Abraúna assim, ué. Vamos mostrar o cemitério. Aí a farinha do pé do Abraúna. Tá aí. Vamos mostrar o cemitério ali? Bora amanhã aí. Olha o cemitério. Vê o que é isso? Cemitério daquele cemitério. Vamos olhar os mortos. Ô, seu... Seu João. Seu João, é... Aqui antigamente tinha até o lugar que o pessoal ligava para São Paulo, não era? A TELP, chamava a TELP. Não, era a TELP. A TELP é lá ali. Olha lá. As pessoas queriam ligar para São Paulo, aí... Aí, olha lá. Olha a fichinha, né? Olha a antena, olha a antena ali. Era no tempo da fichinha, era... Alisson. Ainda tem a antena ali, ó. Ali é a TELP. É, fizeram a TELP aí... Ali, ó. A TELP lá para São Paulo. É, é interessante, né? As histórias das pessoas aqui. E o cruzeiro, o cruzeiro velho, a santa, estava no cruzeiro. Esse cruzeiro está aqui na São Cristina. Estava aí na porta, tiraram, foi botado na São Cristina. No cruzeiro tinha outro. Também é um no cruzeiro, tiraram. Tem até a casa das velas, né? É, aí é. Aqui tem o cruzeiro lá. Mas o cruzeiro não é aqui. O cruzeiro é velho. Aqui não tinha nada. Aqui não tinha nada. O que existia aqui era a santa. Que estava no pé do Abraona. A chave era no toco do Abraona. Ela sentadinha. Foi os cativeiros. Foi os cativeiros que acharam. O tempo que fizeram esse cemitério aí, foi as mulheres carregando pedras na cabeça. E altinha, não falasse aqui não. Falasse em Cachoeira Grossa. Quer dizer que... Aqui se chamava Cachoeira Grossa. Hoje em dia botaram para Ituguaçu. Ituguaçu. Mas essa aqui é velha. Conhecia por Cachoeira Grossa. Quer dizer que a história disso aqui, quer dizer que as mulheres carregavam na cabeça... Na cabeça, pedra. Essas pedras, olha aí. Olha aí. Aqui pessoal. Os cativeiros, os negros. Eram os negros cativos. Não vamos mostrar lá dentro por respeito aos entes queridos das pessoas que faleceram. Os negros cativos que fizeram. Então a gente não vai mostrar lá dentro, né? É. Pode mostrar? Olha aí, ó. E aqui pessoal, como é a igreja aqui, ó. A lateral da igreja tem banheiro e tudo aqui, ó. E o forró amanhã, vai? É para você? Para ali, João. Para ali? Para onde? Onde está o cemitério? Para mostrar? Pode abrir. Não, não está aberto. Está fechado, não. Eita rapaz, até o cemitério vamos... Ah, não, não. Mostrar aqui pela primeira vez, em primeira mão, pessoal. A Casa das Velas. Lembrando que a gente respeita todas as religiões e, ó pessoal, interessante, é bom, né? Que as pessoas que estão longe vejam aqui como é que está, né? Eita, é muita lembrança, né rapaz? Hum? A pessoa está num lugar desse aqui, é onde tudo termina, né? É num lugar desse aqui. É isso aqui, corre, corre, corre. Aqui termina a história. E aqui termina a história. Aqui termina toda a história. Termina aqui. Muitas das vezes as pessoas querem ser muita coisa, querem ser o que não é. Esse cruzeiro é na frente da igreja, na frente. Bom dia, meu querido. Prazer, viu? Aqui. Aqui é o coveiro. Esse aqui é o coveiro aqui. É o coveiro aqui. Isso aqui antigamente, quando você entrava aqui nessa época, agora, você só entrava nesse cemitério fazendo assim, ó. O mato era dessa altura. É. Mas agora... Mas você pode entrar aí quando você quiser e que ele é limpo. É o coveiro aqui. Agora você não é limpo, isso aqui nada não. Ele é limpo todo o tempo aqui. É, direto. Pode vir de inverno a verão que ele está limpo aqui. Você está sempre dando aquele pratozinho. Estou sempre aqui dentro, eu sempre estou aqui. Maravilha. Tem de manhã, vem a tarde, vem a noite. Deixa o portão aí encostado. Quando o pessoal chega, vem atender o pessoal. E nós agradecemos pela sua autorização por nós entrar aqui, porque assim, não é de costume nosso de entrar em cemitério. Pode ficar à vontade para fiscalizar aí. É, porque às vezes a carreta tem que respeitar, né? Aqui inventou o outro, para tirar igualmente a ele não. Ele está sendo o primeiro coveiro de casa. Eu recortei a semana passada, mas como vem churro. Na vida, tu passou. É, realmente. Está sendo ele. Realmente aqui, ó. Melhor, hein? Está muito... Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Muito bonito aqui, gente, ó. É, pode olhar aí. Bem organizado, ó. Que coisa mais linda, gente. Assim, coisa mais linda assim é a organização, né, gente? Eu sei que ninguém quer vir para um lugar desse, né? Apesar de que é o nosso destino, né? Com certeza. Nosso destino é esse de estar... Olha aí, pessoal. Aqui é onde ficamos correndo. Olha, esse pedido aqui foi botado aqui em tempo de dar 10 reais. Rebaixado. Fizemos o grupo José Álvaro Machado. Olha aí, gente. Está vendo aqui em primeira mão, está certo? A gente se simboliza pelos familiares que perderam seus entes queridos. E a gente externa todo o nosso respeito por cada alma, por cada família, né? Que tem seus familiares aqui enterrados aqui. Com certeza. Está no outro plano, né? E eu agradeço mais uma vez ao senhor. De nada, obrigado. 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 A gente é mais óbvio. Beleza. E aquela história aqui do muro aqui é interessante aqui, ó. É. Isso aí é histórico, né? Né? Isso aí é histórico. Feito de pedra. As mulheres carregavam na cabeça essas pedras, ó. Com certeza colocavam aquelas rudias, né? É. Beleza. Enquanto, pessoal, acabamos de sair aqui do cemitério, tá? É. E aqui estão os meninos aqui que estão nos acompanhando. E aí, pessoal, bacana, né? Satisfação, né? De estar mostrando as coisas que contam a história aqui, né? Que representa essa localidade, né? Aí lá o cenário foi bonito, foi lá na cachoeira. Eu mesmo gostei. Não vai ser a primeira nem a última vez que a gente... Quer dizer, foi a primeira, mas não é a última vez que a gente vimos aqui, não é? Vamos vir mais vezes, mostramos mais pra vocês. Essa aventura amanhã é um pouco e ainda um monte de coisa. E lembrando que daqui a pouco tem uma surpresa. Tem uma surpresinha por aí. Você não tomou banho, não comeu pastel ainda, né? Rapaz, tá vendo? Oi, eu tava esquecido de pastel. E pai vem me lembrar de pastel, rapaz. Até no cemitério hoje você entrou. Olha, tem jeito. E aí, nós vamos falar pra surpresa agora? Vamos, gente. A surpresa, pessoal, é que prepararam pra nós o que, Samuel? É pra falar ou não? É surpresa ou não? É surpresa, né? É surpresa. Só vamos ver quando estiver lá. Não é um negócio que não é gosto, que é comer. Pronto. Pronto, pessoal. Então, ó. Falamos com o senhorzinho ali, o seu jeito simples de se comunicar. A gente agradece a ele e a todos que moram aqui nessa localidade de Vila de Povoada de Tuguaçu, que é município de Altinho, tá certo? É conhecida como a Cachoeira Grande, né? Que é um... A gente já passou por aqui filmando e tal. Tem até o correio aqui, pessoal. Que interessante. Tem um correio, ô, Alisson. Alisson, é interessante, né? A história daqui que... As pessoas, elas... São bastante comunicativas, como esse senhor. O coveiro veio e se comunicou com a gente. Tendo que o cemitério está bem cuidado e realmente está... Muito limpo lá, aquelas florzinhas bonitas, né? Isso. Está bem... Bem... Regulado. Alisson, eu quero perguntar aqui pra você. Daqui pra Cachoeirinha, que é a cidade mais próxima daqui. Lembrando que aqui não é município de Cachoeirinha. Isso. Mas tem quantos quilômetros? Oito quilômetros daqui até Cachoeirinha. Oito quilômetros. É que a nossa igreja pertence à comunidade de Cachoeirinha, a paróquia de Cachoeirinha. E a nossa vila pertence à município de Altinho. Que interessante, né? Isso. A igreja pertence à Cachoeirinha e... A vila pertence a Altinho. Que interessante essa... Bom dia, Nava. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Dona Nava, tudo bem, dona Nava? Tudo bem. Está com certeza, né? Estamos registrando aqui o seu lugarzinho pacato. É, eu estou boa. Seja minha hoje para Cachoeirinha, grande queda. Isso. Eu quero gravar, feliz. O inferno, foi? Isso. Aí ela está aqui, é mexudinha ainda. É o homem do bolo, né? O homem das tortas. Que a gente sempre fala nos nossos vídeos, pessoal. Você que está pela primeira vez. Eu vejo a gravação de você. Já fico aqui. E é, Nava? É, é você, boa gravação dele. É, Samuel, né? Que maravilha, rapaz. Isso. A gravação, aí eu vejo ele lá na feira, gravando. Aí, creio nisso, desconto, menino de amanhã. Fazer a gravação. Foi obrigado pelo carinho. É. Aí eu vendo, eu digo, vou lá conhecer o homem. Uma coisa boa. E agora, melhor que nós estamos conhecendo a senhora que nos segue. E o pessoal aqui também está conhecendo a senhora. O nosso jeito, né? É nordestino. É, o jeito nordestino. Trabalhador, né? Isso. Tempo chuvoso, né? Tempo chuvoso, tempo bom, né? Graças a Deus. A pessoa está com lavoura, da comida tem lavoura para a gente comer humilhada, cozinhada. E daqui a dia nós vamos vir aqui de novo para comer humilhinho, né? A pomonha, a canjica. Isso. É, quando vem humilha, a pomonha. O dinheiro está aqui com pau-bolo, pau-doce. Isso. A mulher dele é muito boa. O pai dele é meu sobrinho. É bom demais. É meu sobrinho. É, é irmã que me conhece. Maravilha. Muito bem. Muito bem para vocês aí. Muito obrigado. Obrigado. Sem dali, eu digo, vou lá. Obrigado. Obrigado, senhora. É, tá certo. É, interessante, né? Isso. Como você estava falando, que a igreja pertence a... A Cachoeirinho. Como é essa história? É, porque assim, um padre, ele como altinho, o município de Altinho é muito grande, tinha um padre que era só um padre no tempo, né? Na paróquia, e o percurso era a cavalo, a pé, ficar muito distante. Então, eles decidiram entrar em acordo e a igreja passou a pertencer à Cachoeirinha, ao município de Cachoeirinha. E a nossa comunidade, os festejos já tem, esse ano, 2022, faz 123 anos de festejo, Nossa Senhora da Conceição. Que é uma cultura daqui da região, né? Tem Romaria no dia 8 de dezembro, é o dia da Padroeira. Vem bastante gente em Romaria, de Cachoeirinha, dos sítios vizinhos, pessoal que faz promessas. Bastante, um festejo bem animado, bem acolhedor. A gente convida a todos, né? Inclusive, esse ano, em dezembro, 8 de dezembro, é o dia da Padroeira. Sinto já, desde agora, todos convidados, né? É um evento cultural, né? Isso. 8 de dezembro, o dia da Padroeira. E 8 de dezembro, o avançamento de Pai Tabor, 8 de dezembro, é o dia do... Aniversário de Samuel. E é? Tem jeito. Olha aí, ó, tá vendo? Tem jeito, sim. Só festa. Aí, daqui pra Cachoeirinha é 8 quilômetros e pra Altinho... E pra Altinho, 14 quilômetros. 14 quilômetros. Isso. Quase o dobro, né? Isso. Tá vendo aí? Interessante, né? E aí, ela pertence a Altinho. Altinho e a igreja pertence à paróquia de Cachoeirinha. Interessante, né? É. Foi uma época em que os trajetos dos padres eram a cavalo, a pé. E como o nosso município é um pouco distante da cidade de Altinho, como ficando mais próximo à Cachoeirinha, eles entraram em um acordo e decidiram, né? A paróquia ficar pra Cachoeirinha, porque assim ficaria mais fácil para celebrar. E o município continuou pra Altinho. Interessante. É uma longa história aí que as pessoas... Centenária, né? Tem aqui nesse lugar e vamos mostrar mais um pouco aqui e vamos pro bom. Vamos embora. Tem a surpresa ali, né? Tem a surpresa. Tem o campo, né? É uma quadra, né? É uma quadra. Tem uma quadra... O campo fica lá por trás do cemitério. É, quer dizer que é dois campos, um aqui e outro do outro lado ali, né? Isso. Dentro da quadra, quer dizer. Quadra Society, né? E a de futsal. E a história das pessoas, Alisson, que... Queria ligar, né? Pra São Paulo. Aí vinha aqui nesse... Isso. Aqui é a antiga TELP, né? Como não tinha comunicação, como hoje é bem mais fácil a rede celular, Era o telefone de fichinha, colocar a fichinha, ligar, vamos supor... Comparava 10 minutos pra falar com alguém de São Paulo. Fazia fila aqui, em frente a essa TELP. Eita, 10 minutos. Mas também no instante passava, né? Rapidinho. Vinha os pessoal dos sítios. Sítio Mocego, sítio Serrote, sítio Queimada, Umbaúba, Poço de Sombra. Pessoal, aos domingos se reunia bastante gente. É que como pessoal em São Paulo, trabalha muito na semana. Fim de semana era o tempinho que tinha pra se comunicar com as famílias. Que legal, rapaz. Quer dizer que esses sítios são em torno aqui desse povoado, né? Isso. Aí também tem aqui a nossa escola, né? Professor José Alves Machado, que ela hoje foi reformada, né? Desde 2011. Mas era uma escola bem antiga. Também mais abaixo tem mais escola, Dionísio Machado. José Alves Machado foi um professor, né? Já na entrada do povoado, né? Isso. José Alves Machado foi um professor que doou o espaço aqui. Aí eles eram irmãos. José Alves Machado e Dionísio Machado. E Dionísio doou um chão pra fazer a escola ali embaixo. Era o tabelião. Interessante que aqui também tem a associação, né? Isso. Comunitária dos agricultores, né? Isso. Ali era o nosso cartório também. O cartório era ali ao lado da igreja. Já teve cartório aqui. Olha aí. Isso. Rapaz, é um lugar pequeno que tem um nome grande. Isso. E tem bastante coisa, né? Isso. Já teve feira aqui também. Esse espaço aqui era uma feira. Também tivemos um açougue. Mas com o passar do tempo, o pessoal falta de emprego, né? Também foram se deslocando pra outras cidades. No tempo o foco era São Paulo, né? No tempo o pessoal focou muito em São Paulo. E assim foram se dividindo, foram acabando algumas coisas. O pessoal antigo foram falecendo, né? Mas aí está uma comunidade muito bonita, muito bem limpa. O pessoal acolhedor, né? Educado. Interessante que feira é conosco, viu? Isso. Poderia voltar, né? Poderia voltar, né? Tem uma feira. No tempo aqui, quando é tempo de missa de finados, tem uma pequena feira. Que é ao lado da igreja, ao lado do cemitério, né? Como vem muito o pessoal dos sítios vizinhos, né? É uma tradição, né? O dia de finados. Aí o pessoal aproveita, vende manga, banana, cana de açúcar. E assim vai. Aqui também tem uma igreja evangélica. Tem uma igreja evangélica. Isso aqui é importante também mostrar. Tanto a comunidade católica como a comunidade evangélica também. E ó. Essa igreja aqui é assembleia ou não? Eu não sei, velho. Não sabe, né? Então, por enquanto, pelo menos tem uma igreja evangélica aqui. E ali embaixo também tem mais uma. Tem? Mais uma igreja. Duas igrejas evangélicas e uma católica. Olha aí, que interessante. Postinho de saúde. Postinho de saúde, inclusive. Isso, trabalho aqui. Trabalho aqui. Por isso que tem um pouco de conhecimento aqui e também... Sou da natural daqui. Conterrâneo daqui. Olha aí. Tem uma rua aqui também, ó. E aqui é o posto Unidade Básica de Saúde. Itoguassu. E aqui... O caminho que vai... Vai pra Altinho. Pra Altinho. Certo, pessoal? Tem a escola aqui que você falou o nome que é... Dionísio Machado. Dionísio. Recife, Caruaru. Irá se emocionar bastante, né? Com as mudanças aqui da vila. Hoje cada vez está ficando mais bonita, né? E esse é o intuito, né? O nosso intuito de mostrar não só as belezas naturais, como também mostrar... A comunidade, né? A comunidade. Todo mundo quando passar aqui, geralmente passa muita gente de outras cidades, outros estados. Porque como aqui a estrada facilita o acesso, de Altinho a Cachoeirinha, que já se divide pra Garanhão e São Caetano. O pessoal sempre comenta que aqui é uma terra muito bonita, né? Uma vila toda prana. É umas casas bem organizadas. A infraestrutura bem legal. E quando falamos de São Caetano, lembrando também que é a capital do Agreste, onde nós estamos aqui é a Agreste, que é Caruaru, né? Onde tem o maior e melhor São João. Isso. E nessa época agora está acontecendo São João. Inclusive ontem teve o evento evangélico. Isso. É, Tarles, veio também... Regis Danésio. Regis Danésio. Isso. Muito interessante. Convidamos a todos, né? Que venham conhecer a nossa comunidade, como vocês estão vendo aí no vídeo, a nossa Cachoeira de Pedra. Bastante bonito lá. Vários poços, né? Bem legal. Bem interessante. Isso. E agradeço muito a você por você ter trazido nós aqui. Também agradeço a... Zezinho de Agosto. Zezinho também, que daqui a pouco nós estamos ali na surpresa, que Samuel está aqui cochichando no meu ouvido, dizendo que tem algo se mexendo, se rebulindo na barriga dele. Né, Samuel? É, gente, né? Isso. Eu que fico feliz em vocês poderem ter vindo aqui e mostrar a nossa comunidade que isso vai para o mundo, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. E graças a Deus, o canal Xavier Aventuras. Cada dia está ficando maior. O pessoal fica muito feliz com a humildade de vocês. O nosso jeito nordestino, o jeito matuto de você, né? Ô, chefe, pia. É, pia. Aí, rebanho, né? Ó, rebanho. Está passando um rebanho de gente ali. Rebanho. Bocado, tuia. Isso. Tuia, tuia. Tuia de mato aqui. Tuia de manga na cheira. É desse jeito. Rapaz, vamos lá. Vamos lá. Vamos porque é bom. E aí, Samuel? É, eu estou esperando só o senhor, né? Eu sou o trabalho. Bora lá. Bora lá, para a surpresa. Coisa boa, viu? Ó. Cuida, menino. Vamos lá. Vamos lá. Eita, pai. Chegamos, viu? Rapaz. Até que fim, né, rapaz? Olha aqui, pessoal. Estamos aqui no bar do Ednaldo, gente. Aqui, ó. Bacana demais. Um lugarzinho bastante aconchegante aqui, gente. Legal demais. E parece que tem uma surpresa aqui. Meu amigo, Ednaldo. Satisfação imensa, meu querido. Beleza. Olha o Ednaldo saindo aqui. Vai chamar alguém ali. E aí, Alex? Esse negócio parece que surpresa é essa aí. É o que eu gosto. Para nós, olha. 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 Olha quem está ali, ó. O nosso guia turístico. Guia turístico. Que ele já está de visual novo, né, rapaz? Eu não estava nem conhecendo. Tem um amigo aqui também. Beleza, meu querido? Tudo bem, né? Eu sou o Zé Roberto. Bebeca de Porteira. Sou o Zé Roberto. Bebeca de Porteira. É um prazer o encontro de vocês aqui na nossa sociedade. E filmando as nossas presenças. Cultura, né? E tradição. E aqui, rapaz, que coisa boa é essa? Eu não vou perder tempo não, né, rapaz? Olha, meu bucho já está bravo para o senhor. Faz tempo que o senhor promete que nós não tínhamos vindo. Agora que ele está mais bravo ainda. É de boi, é de bode, ou é de porco, esse bucho? Eu acho que é de uma baleia. É a barriga, menino. O nosso nordeste é assim. Olha que coisa boa. Comida nordestina, gente. Depois que mostramos uma vila, cachoeira, agora... Coisa boa, né? Não dizendo que a chota não era boa, mas aqui também é bom. Olha o banquete, pessoal. Que preparado para a gente aqui, ó. Uma galinhazinha, um arrozinho, um macarrãozinho. Só coisa boa, rapaz. Presta, não. Rapaz, esse alho se é desenrolado junto com o Edinaldo. Olha ele ali, ó. Um homem aí, ó. Acaba testado. Edinaldo, quer dizer que aqui, o camarada que estiver passando aqui, por esse povoado, bater aquela fominha, e quiser se deliciar com as comidas nordestinas, pode passar aqui. A gente sempre tem. Sempre tem, rapaz. Tem, rapaz vira gostão. Coisa boa. Olha aí, gente. Sempre tem tripinha de porco. Tripinha de porco, uma bistequinha. Bisteca, ó. Tem de tudo, né? Tem. Deixa eu só pra dar uma. Ô, satisfação imensa de estar aqui, viu? Coisa boa. Olha aqui como é aqui, pessoal. Isso aqui, antigamente, eu vou até voltar um pouco atrás, se chamava budega, né? Aí hoje, né? Aí hoje, né? Tem atualizado. Nós temos também o produto da terra. Temos água e água. Temos a acerola. Tudo produzido. Aqui na região. Na nossa terra, produto de alta finalidade. Aí é desenrolado, viu? Estamos chegando pra representar todo o Maldeste. Isso, representar também a região aqui, pacata e simples. Temos o nosso grande empreendedor, o Valdemar. Tudo bom, Valdemar? Tudo bem, Valdemar? Beleza. Olha aí, ó. Pedreiro aí, ó. O Maldeste tá assim mesmo, tá do jeito. Desse jeito. E bora correr pra parte boa, hein, pai? Vamos cuidar, menino? Vamos lá. Bora? Deixa de enrolação, de conversa. A nossa aventura está começando agora. Olha aí. Pessoal, e aqui, pessoal. Olha, estamos diante aqui. Vocês vão ficar só com água na boca aí, com a vontade, tá certo? Se quiser participar dessas delícias, dessa aventura, vem pra cá, pra Cachoeira Grande, que é o povoado em Tuguaçu, Pernambuco. O Nordeste, você se vê por aqui, né, Alice? É sim. Olha, olha o prato do menino já. Chega, menino. Cuida, Samuel. Olha. Bom demais, né, menino? Olha a delícia aqui, ó. Olha, gente, ó. É desse jeito, né, Alice? Vida simples. Aqui não tem luxo, aqui tem simplicidade, né? Maravilha. Ó, Samuel. Cuida, menino. Beijo. Tchau, tchau, tchau. E aí, Tchau. Tchau, tchau.